Bom, então assim, em relação à dinâmica do Sol e da Lua no Ayurveda, ok? No Yoga, etc. e tal. Tem várias coisas que estudam essa dança, do ponto de vista do diôteo. A relação de cada 12 graus de distância, cada meio que, noção desse dia, desse mês de 30 dias que a gente tem, gera uma inclinação diferente de para onde a água escorre. Isso é chamado de Titi, ok? Quando a Lua está enchendo, do dia que ela chegou no zero de luz até o dia que ela chega no 100% de luz, isso é chamado de Shukla Paksha, a asa que está aumentando luz. O outro é chamado de Krishnapaksha, a asa que está diminuindo luz. O mesmo Krishna do nosso Hare Krishna, é a mesma palavra, ok? Então, do ponto de vista mais, digamos assim, quando a gente estiver estudando na sessão de Suri Chandra, a gente vai voltar um pouco, eu acho que é a sessão 4, 11, 18, eu acho que é a sessão. Mas viajandona também. A gente vai ver que a primeira observação da cultura védica é de que existe um polo que esquenta e que separa as coisas, que afasta, um polo que une e que aproxima as coisas, um polo lunar, e uma inteligência, um indra que governa esse Suri Chandra. Então, do ponto de vista mais cósmico, quando o Chandra está se aproximando do Suri, está ficando lua nova. Quando o Chandra está se afastando do Suri, está ficando lua cheia. Se você está no hemisfério sul ou norte, vai ficar diferente a lua. Aqui, para a gente, no hemisfério sul, o crescente é um sei. Bom, no hemisfério norte isso muda, porque a gente está olhando de um outro lugar. Mas, a ideia é o seguinte, quando o Chandra está ficando na lua cheia, ele está refletindo mais consciência para o mundo material. Ok? Então, cada dia que está passando, quando a lua está indo para a lua cheia, mais a nossa mente está com vontade de vivenciar aquele luau cantando a mantra ou qualquer coisa que seja. Quanto mais o Chandra, o que a gente traduz como lua, está indo para a lua nova, menos a gente está interessado, a princípio, em ficar de noite acordado. Porque, digamos, a nossa melatonina no cérebro fica produzindo mais quando não tem o estímulo da lua. Se você for ver a natureza, os gatos, os animais silvestres, quando eles estão com a lua cheia, eles ficam lá com o lobo, etc. Então, do ponto de vista cósmico, o período onde a gente está enchendo a lua é o período sensorialista, um período materialista. O período onde a gente está esvaziando a lua é um período espiritualista, é um período introspectivo. Nesse contexto, se você para para meditar num dia de lua cheia, você está, digamos assim, conseguindo um negócio que é um pouco mais difícil de fazer quando quem está na lua nova. Quando está na lua nova, já é, digamos assim, mais espontâneo das pessoas estarem introspectivas. Isso é uma parte da resposta. A parte, digamos, mais luminosa da coisa. Ok? Ponto 1, parágrafo. Outro aspecto que é importante é o seguinte. A lua cheia é chamada a lua dos gurus. A lua nova é chamada a lua dos pitres. Então, tudo isso é chamado, lua cheia é chamado de púrnima. E a lua nova é chamada de amavácia. A gente tem aquela jornada das doze luzes, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é rock and roll. Vale a pena, digamos assim, fazer essas meditações guiadas, onde além de ter essa questão da lua cheia e da lua nova, na cultura védica, cada lua cheia tem uma cor diferente. Cada lua nova tem uma cor diferente. Isso no Hindi, no Indianês, é chamado de massa. Massa é você dar um tom para aquela lua cheia e um tom para aquela lua nova. Vão ter dois tipos de calendário. O mais famoso é que chama as luas a partir da lua cheia em vigor. Ok? Então, essa que vai ser agora, eu acho que é a de jesta, se eu não me engano. Então, tem uns nomes na cultura védica que cada mês é, pelo menos assim, grosso modo, tá? Tipo a cultura que a gente tem mais acesso. Ele é chamado do mês daquela lua cheia. Nessa jornada das doze luzes, a gente faz uma jornada lá do Ashwini até Orevati, sendo cada lua cheia um momento de, digamos assim, purificação espiritual. No Ashwini, a gente purifica uma vida pré-onterina, na crítica, no momento do nascimento. Aí, assim vai. Ok? Então, do ponto de vista da nossa prática espiritual, por que cada lua cheia tem um nome? Porque, naquele momento, a janela kármica para aquele assunto se torna mais disponível para a gente tomar consciência daquilo. E na lua nova. É o momento onde, teoricamente, a gente tem mais capacidade de falar com os mortos. No sentido de que, quando a lua cheia está ativa, os elementais desencarnados, que não são exatamente, assim, ancestrais, eles, que eles são mais, digamos assim, emocionais, os demônios emocionais, eles têm mais força para se manifestar na lua cheia. Os problemas, digamos assim, mais kármicos, ancestrais, eles têm mais capacidade de nascer do subsolo e, digamos assim, sair dos túmulos, vamos botar dentro dessa visão ocidental, na lua nova. Então, se você quer fazer uma oferenda para o seu avô, que você sente que ele ainda não está legal do processo de desencarnar dele, via de regra, a gente vai... Isso na cultura ocidental não existe tanto. Mas... Quando... Eu não sei se vocês já viram isso. Na cultura védica, quando você faz fogueira, muitas vezes vocês vão vendo um ritual védico, a pessoa oferecer um arroz ou qualquer coisa e fazer suá-rá. Suá-rá. Esse suá-rá é uma das esposas do Agni e é leve isso para os devas. Leve isso para a consciência. Quando você faz na lua nova, é suá-rá, é para os ancestrais. Ok? Então, a gente aqui no Ocidente, a gente tem muito acesso à parte da cultura hindu que é relacionada ao culto aos devas. Mas isso é só metade da cultura. Outra metade da cultura, que a gente, digamos assim, não viavencia tanto, é uma parte mais xintoísta, mais associada ao culto aos ancestrais e à purificação de processos kármicos que envolvem não só você, mas toda uma linhagem kármica da família, do lugar onde você nasceu e etc. Ok? Então, por exemplo, ontem a gente estava vendo lá o Radioativo, né? Daquele do Netflix a gente fez um dióxido no cinema nisso. Então, a pessoa que nasceu em Chernobyl e vivenciou aquilo, que vivenciou em Hiroshima, aquilo dali, não envolve só o que a Marie Curie fez pegando o radiativo e descobrindo aquilo. Envolve todo um processo kármico, que nessas situações que são muito largas, que é uma hidrelétrica de lá de Sobradinho que destruiu aquilo e contaminou toda uma região, etc. Essas coisas, elas, na cultura védica, elas são associadas a um processo ancestral de purificação kármica. Ok? São várias dimensões do bolo. Quando a gente começa a abrir esses caixinhos, né? Aproveitando que a sessão que vem, a sessão viajandão, a gente já solta uma proletada dessa para o pessoal. Socorro! Então, existe esse aspecto que é sempre uma energia mais masculina, uma energia mais feminina, uma energia mais extrovertida, uma energia mais introvertida. Do ponto de vista lunar, essa manifestação acontece no aspecto enchendo a lua, que é a parte solar desse processo masculino, e esvaziando a lua, que é o aspecto mais lunar, receptivo, introvertido desse assunto. Existe a mesma coisa para a questão do movimento do Sol. Então, a lua expressa essa polaridade, o Sol expressa essa polaridade. Como é que o Sol expressa essa polaridade? Um treco chamado, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, o Tarayana e Dakshinayana. Então, amanhã é dia 21 de julho de 2021. Do ponto de vista de quem está no Hemisfério Sul, pelo menos do ponto de vista do Ayurveda, a partir do 21 de junho ao dia, desculpa, eu acho que eu falei junho, mas que seja, a partir do dia 21 de junho ao 21 de dezembro, isso é o momento onde cada dia, o dia é um pouco maior do que o período anterior, que o dia anterior, a quantidade de luz do dia. É quando que o Sol está enchendo. O Sol está indo para o Sol cheio. O que significa o Sol cheio? Mais horário de dia com sol, em relação à quantidade de horário da noite. Se você mora no sul do Brasil, isso já dá para vivenciar bastante. Aqui no Nordeste, nem tanto. Para a galera do YouTube, que acha que a gente ainda mora em Uba Chuva, ou no Rio de Janeiro. Moramos em Tibau do Sul, gente. Rio Grande do Norte. Bom, e do 21 de dezembro para o 21 de junho, no Hemisfério Sul, é o período de Dakshinayana. É o período onde, cada dia, a quantidade de noite no dia está crescendo. E a quantidade de período solar no dia está diminuindo. O que é período solar no dia? É entre o nascer do Sol e o pôr do Sol. O que é período noturno? Entre o pôr do Sol e o nascer do Sol. Então, observa como o mesmo tema, ele aparece em diferentes lugares. Ele aparece em diferentes camadas. Ele aparece em diferentes locas, como, digamos assim, na cultura védica. O mesmo tema, dentro da babusca que você está vendo, é a mesma babusca, mas são diferentes babuscas ali dentro. Ok? Então, quando a gente... Não é que a gente é proibido de meditar na Lua Nova. Mas na Lua Nova, muitas vezes, é válido a gente meditar nos nossos pais, nos nossos avós, na nossa tradição, digamos assim, chamânica, entre aspas. Fazer ritual para que todo aquele mérito daquela prática seja, de alguma forma, enviado por Sedex para, digamos assim, problemas de herança kármica familiar. Se você sabe que, tipo, você tem um problema seu, mas você vê que a tua mãe tem, que a tua avó tem, e que você consegue reconhecer uma certa linhagem daquele parão de comportamento, você não é muito fora da caixinha naquilo dali. Você fazer tapácia, você fazer, de alguma forma, assada, rituais, reasseses, na Lua Nova, para fazer aquilo, é como se você estivesse chegando no correio no dia que ele está enviando aquilo para lá. Por exemplo, aqui onde a gente mora, eles enviam correspondência terça e sexta para a capital. Se você chegar ali na quarta, não vai ser o dia que ele vai enviar para lá. Existe uma ordem cósmica dizendo aquilo dali vai num dia, aquilo dali vai no outro. Ok? Então, às vezes, você vê e fala assim, ah, eu vejo que essa é uma questão que, cara, meu tataravô, eu sei que quando ele migrou da Itália para o Brasil na Segunda Guerra, essa questão eu vejo do tataravô para o bisavô, para o avô, para o pai, etc. Ok? Então, essas questões mais de tradição, herança, familiar, elas são muito mais acessáveis em Luas Novas. O departamento dos pitrurs, esse pitrurs, ele é com R com pontinho embaixo. No geral, vocês vão ver escrito isso como pitrins, com I, ou como pitrurs, mas no geral vai ser com I. Ok? Os pitrurs, eles são venerados, eles são honrados na cultura védica, digamos assim, indiana, no sentido de que ela não sai tanto da Índia assim, na Lua Nova. A relação com o Gura e com os Devas é na Lua Cheia. Então, o Guru Purnima, que é o negócio que acontece, eu acho que em junho ou julho, não tenho certeza, na Lua Cheia de junho ou de julho, não tenho certeza agora, mas é por aí. Ela é Guru Purnima. Oi? É julho e agosto. É julho e agosto. Tá, porque os meses indianos também são um pouco diferentes da nossa concepção, etc. Mas entenda que cada departamento tem um horário de funcionamento no balcão. Ok? Se você quer mandar uma mensagem, digamos assim, um Correio Internacional, tem um dia e hora para o Correio estar despachando Internacional. Se você quer mandar para o Nacional, tem um dia e hora para o Correio estar despachando para o Nacional. Se você quer mandar para o Estadual, tem um dia e hora para o Correio mandar para o Estadual. Se você quer mandar para o Municipal, tem um dia e assim vocês entenderam, né? Não precisa chegar no lugar, no vilarejo, etc. Mas, na nossa cabeça ocidental, o tempo é homogêneo. O tempo é uniforme. Não importa se hoje é dia 20 de junho de 2021 ou 21 de junho de 2021. Do ponto de vista... Você pode dizer que vai ter uns dois ou três minutos de mais de quantidade de sol durante o dia. Mas isso não é uma diferença qualitativa. Isso é apenas uma diferença quantitativa. Ok? Então, só para fechar, a gente vai ver isso lá no Tarayana. Diz que quando você está associado ao Tarayana, você está no caminho dos Devas. Quando você está no Dakshinayana, você está no caminho dos Fitris. É meio que por isso que lá no Mahabharata, o Bhishma fala Ah, eu só posso morrer no Tarayana porque eu não quero reencarnar, etc. Agora, se esse Tarayana tem a ver com as estrelas ou tem a ver com o sol, são questões muito mais problemáticas. O ponto da gente é... A gente aqui não está estudando no Ashwini, principalmente de hoje. Que é o mesmo tema, só que visto de um lugar diferente. A gente está estudando a Ayurveda. Ok? Então, a gente vai ver como que isso impacta a nossa saúde. Do ponto de vista da Lua cheia, nosso plasma, nosso Horácia Dato vai ficando mais proeminente quando a Lua está enchendo. Quando está fazendo Lua vazia, a gente está ficando com o nosso plasma, nosso Horácia Dato mais fraco. Isso é para todo mundo, seja homem ou seja mulher. Então, tipo assim, você vai programar uma travessia Teresópolis-Petrópolis ou Petrópolis-Teresópolis lá. Que é um negócio que vai ficar uns 3, 4 dias andando. Você fazer isso quando a Lua está crescendo e com a Lua mais cheia, tem mais chance do teu corpo estar forte do que quando ele está meio que ressecado na Lua nova. Ok? Para a gente sintetizar é assim. Coisas que ajudam muito a gente a curtir os sentidos, tipo, vai passar 14 dias na Disney, pega quando a Lua está quase cheia, até ela ficar mais vazia. Vai fazer um retiro de meditação? É mais fácil fazer um retiro de meditação relativamente quando ela está com uma Lua nova. Fazer um panchacarma e etc. Bom, beleza. Alguém quer fazer algum comentário? Esse foi um vídeo viajandão do Ashwin, tá gente? De vez em quando a gente faz alguns desses. Pode perguntar.